Só me restou lembranças de você Coisas que não vão mais sair de mim Quando chorando você me falou Último encontro e pra nós dois o fim Levo aos meus sonhos minha vida Conseguiu levar meu mundo e junto a minha paz As suas fotos, o seu rosto São detalhes que na vida não se apaga assim Forte demais pra esquecer Traz de volta essa metade que levou de mim Pra nunca mais te perder Nunca mais dizer adeus Jamais sair de mim Nunca mais Preciso tanto de você para sobreviver Eu não sou nada, sou ninguém Sou capaz de morrer Farei de tudo que é preciso Pra reconquistar Além da vida, além do sol Depois do mar Pra nunca mais te perder Pra nunca mais te perder Nunca mais dizer adeus Jamais sair de mim Nunca mais Preciso tanto de você para sobreviver Preciso tanto de você para sobreviver Eu não sou nada, sou ninguém Sou capaz de morrer Farei de tudo que é preciso Pra reconquistar Além da vida, além do sol Depois do mar Depois do mar Preciso tanto de você para sobreviver Preciso tanto de você para sobreviver Eu não sou nada, sou ninguém Sou capaz de morrer Farei de tudo que é preciso Pra reconquistar Além da vida, além do sol Depois do mar Além da vida, além do sol Depois do mar Amém